Na maioria das vezes, vocês viajam demais, cara, e eu lembro de mim, eu até que não, cara, porque eu sempre fui um cara mais dos números ali, né, eu sempre fui um cara muito certinho, mas eu vejo muito aluno viajando em coisa boba, mas em coisa ridiculamente boba e perdendo tempo. E, gente, você que tá aqui, entenda o seguinte, cara, sabe aquela frase que a galera toda sempre falou pra você, tempo é dinheiro? É verdade, e quando a gente traz pra internet, é mais verdade ainda, porque aqui você tem a lei da alavancagem, a lei da assimetria, assimetria, por quê? Porque um minuto aqui, uma hora aqui, você consegue fazer muita coisa, muita coisa. Vou dar um exemplo pra vocês, ontem o Paulo se multiplicou 69 mil vezes, 69 mil vezes. Eu apareci pra mais de 40 mil seres humanos, eu, porque eu me multipliquei com mídia, com poder de mídia. Então, concorda comigo que em um dia eu apareci 40 mil vezes, pra 40 mil pessoas diferentes, no meu alcance ali. Olha só, em um dia, a quantidade de coisa que eu consigo fazer. Então, tempo é dinheiro? Sim, tempo é dinheiro. Quando a gente traz pra internet, é muito mais ainda. Então, tem certas coisas que vocês têm que, na verdade, evitar perder tempo. Evitar perder tempo, que é coisa boba. Show de bola? E é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque concorda comigo que se você evitar perder tempo, você vai ganhar mais dinheiro, você vai destinar sua grana pra coisa que importa de verdade. E isso já é, por si só, maravilhoso. Show de bola? Maravilha? Gente, show de bola? Concorda com isso? Bota aqui no chat aqui depois, concorda com isso? Vocês pegaram essa visão? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, vamos começar. Né, gente? Mais dinheiro no seu bolso. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu colocar aqui do jeito que eu gosto. Deixa eu colocar uma canetinha que fica aqui. Pra mim tem que ter uma canetinha aqui. Se não tiver uma canetinha, não dá, velho. Se não tiver uma canetinha, não vai. Tipo de bola. Agora sim. Então, vamos lá. Agora estamos aqui. Gente, vamos lá. Eu poderei resumir isso aqui pra vocês, ó. Três coisas. Três coisas que eu vejo aqui a minha galera perdendo muito tempo. Primeiro, bloqueio. Segundo, produto. E terceiro, evolução. E principalmente essa evolução aqui de forma errada. Poderia pôr aqui, ó. Errada. Quer evoluir de forma errada. Errada. Vamos lá. Bloqueio. Produto. E evolução. Presta atenção. Bloqueio. Produto. E evolução. Esse aqui, principalmente pro iniciante. Pro cara que já tá fazendo mais venda aí. Não é isso. Aí é velocidade e otimização. Que ele peca muito. Mas pra quem tá aqui e tá começando. É, velho. É isso aqui. É isso aqui que tira aí o teu foco. É isso aqui que faz tu perder tempo. E muito tempo, tá? E muito tempo, dicas de passagem. Bloqueio, produto e evolução. A gente vai falar sobre cada um desses pontos aqui. Pra vocês pararem de viajar com isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Presta atenção. Primeiro ponto aqui, ó. Bloqueio. Bloque. Olha aqui. Olha aqui. Eu tô trazendo um exemplo real aqui pra vocês verem. Que não é o Paulo que tá dizendo, tá? Vamos ler aqui junto comigo aqui a dúvida do Madison. Ó, boa tarde. Minha conta é antiga. Tava em pagamento automático. Consegui mudar pra manual. Fiz um Pix. Caiu certinho. Logo depois, voltei pra pagamento automático. Deu suspensão de conta por pagamento suspeito. Ainda bem que consegui recuperar a conta. Já vou tomar cuidado e fazer uma subconta. Nem sabia que tinha essa opção. Vamos lá. Pra contextualizar aqui. O que esse caboclo fez? Ele tava com a conta. Ele criou. Ele foi lá. Não sei se é aluno ou não. Criar a conta. Eu ensino até no YouTube. É muito simples, tá bom? Mas vamos supor aqui que ele é aluno, tá? Que geralmente eu vejo muito aluno fazendo essas cagadas aqui. O que que ele fez? Foi lá, bonitinho. Criou a conta dele do jeito que eu falo ali. E eu sugiro sempre criar em pagamento automático. Que é o quê? Você gasta primeiro e paga depois com cartão de crédito. Gente, ter cartão de crédito, a gente vai falar sobre isso aqui depois. Mas ter cartão de crédito é a coisa mais simples do universo, tá bom? Então, até uma criança de 5 anos no Brasil é palhaçado o quanto é simples você conseguir um cartão de crédito. Uma criança de 5 anos, você pedir pro banco, ganha um. Tá bom? Você abre uma continha digital. Você nem precisa do cartão físico. Nem precisa do cartão físico. Você já consegue fazer o que você precisa fazer. O meu mesmo nem tem o cartão físico dele. É tudo digital, tá? Ele criou a conta de forma pra pagamentos automáticos. E depois ele foi lá fuçar. Ele falou, ah, agora eu quero pagar com PIX. Foi e botou PIX. Foi e pagou. Ah, mas agora eu quero voltar pro manual. Quero voltar pro automático. Aí voltou. Na mesma hora voltou pro automático. Suspenderam a conta dele pelo quê? Pagamento suspeito. Gente, entende o lado da empresa. Google é uma empresa. Imagina, você tem lá. Você olha assim pro teu cliente. O cara tá ali. Começa a trocar pra PIX. Troca pra cartão. Vai e paga um PIX. Depois volta pra cartão. É suspeito ou não é? Ele mesmo fala aqui, ó. Suspensão de conta por pagamento suspeito. Tá vendo? E tem alguma coisa errada com isso aqui? Nada. Nada. É suspeito ou não é? O cara fica mexendo na conta ali toda hora. Vai, troca de PIX. Troca pra cartão. Paga um pouquinho no PIX. Depois volta pro outro cartão. Isso se ele não colocou outro cartão. Porque eu tenho quase certeza que ele fez essa cagada. Colocou outro cartão ali. Pô, gente. Tá dando mole, cara. Aí, com certeza aqui, essa suspensão aqui é a mais simples de resolver. Tá? Geralmente demora um dia, dois dias no máximo pra voltar. Mas lembra do que eu falei no começo aqui pra vocês? Que um dia é muita coisa pra você perder no digital? Pra que que ele foi ficar mexendo nisso aqui? Tá? Pra que, cara? Pra que que ficou mexendo nisso aí? Sabe? Não tem motivo, gente. Tem motivo. Então, cria o negócio e pronto. Acabou. Para de fuçar. Para de ficar mexendo. É muito simples, inclusive, gente. É muito simples, inclusive. Tá bom? Então, criou uma continha ali. Botou ali. Fez o que tinha que fazer ali. Acabou. Não mexe. Não fica fuçando. Coloca. Pega o teu cartão. Coloca lá. E não fica fuçando. Agora, Paulo. O que que você indica? O que que você indica pra fazer em relação a pagamento? Gente, tráfego pago, tá? Tem que pagar. Você tem que pegar dinheiro do teu bolso e colocar lá. Por isso que o nome é tráfego pago. Se você quiser começar aí no Instagram. Teve alguém que perguntou no chat aqui. Paulo, qual que é melhor? Tráfego orgânico ou pago? Os dois dão resultado. Só que em um, as vendas aí não param, hein? Deixa eu pôr no silencioso aqui. Tira a atenção aqui. Muito obrigado. Orgânico. Você precisa gastar tempo. Eu já vi gente que ficou seis meses fazendo tráfego orgânico ali. Pra ter os primeiros resultados. Eu não tenho seis meses. Eu não tenho estômago pra esperar seis meses sem fazer nenhuma venda. Tráfego pago. Pega dez reaisinhos. Vai colocando ali. Você tem plena condição de ter os seus primeiros resultados. Tá? Então, você tem que pagar. O que que eu sugiro pra você fazer? Gente, isso aqui, eu sempre fui uma pessoa organizada. Talvez por isso eu tenha me dado bem com isso aqui. Eu sugiro que você vá lá no Inter. Ou vai lá na Nubank. Nenhum dos dois tá patrocinando esse vídeo aqui, não. Fica tranquilo, tá? Vai no Banco Inter, no Banco Nubank. Eu uso o Inter, tá bom, gente? Eu uso o Inter. E eu consigo até receber minhas comissão da gringa. Eu consigo vincular ele lá no Bygudes. E recebo direto na minha conta do Inter. É maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Rapaz, eu não tinha colocado no silencioso? Tem que agradecer. Muito obrigado aí, senhor, pelas vendas. Eu vou colocar no Não Perturbe. Se não, as vendas não deixam a gente continuar a nossa live aqui. Mas vamos lá. Eu tenho o Banco Inter e é uma carteira digital. Eu fiz tudo pelo celular. Então, o que que eu recomendo? Que você crie uma conta mesmo, tá? Crie uma conta num desses bancos. Pega um cartão de crédito dele e coloca lá. E essa conta vai servir só para o digital. Se você tiver que comprar domínio, se você tiver que, sei lá, comprar um treinamento para você se aperfeiçoar a mais, tudo vai sair daquela conta ali. No começo, o dinheiro é você que vai ter que colocar naquela conta. E tá normal. No começo é assim mesmo. A gente investe na gente, tá bom? Aí, aquela conta, tudo que sair e entrar dali é em relação à digital. Você vai sacar lá da Hotmart para a sua conta, vai usar essa conta. Não vai usar a sua conta pessoal para isso. Senão, fica aquela bagunça, gente. Fica aquela bagunça. Você não sabe por onde começar. É, você não sabe o que que tá dando certo, o que que tá dando errado. Então, cria uma conta só para isso. Um cartão só para isso. E pronto, acabou. Trinta minutos, você cria uma conta aí no Banco Inter, no Nubank, tá bom? Então, separa. A gente já fez live aqui sobre isso. Então, separa teu negócio das tuas contas pessoais. Isso aí é um divisor de águas, viu, gente? É um divisor de águas para você parar de bater a cabeça ali à toa. Maravilha? É isso que eu recomendo aí para quem vai começar e coloque em pagamentos automáticos lá no Google, tá bom, gente? Esse negócio é pagamento manual. Toda vez tem que ir lá e ficar pagando. Não é uma boa, tá bom? É pagamento manual. E é bom que você já faz essa separação aqui. Maravilha? E olha só, caso você não saiba, esse vídeo aqui que você acabou de assistir, ele é apenas um corte, ele é apenas um pedaço de uma aula completa com mais de uma hora de duração que acontece todas as semanas aqui no nosso canal, onde eu tenho espaço para ensinar algo de novo que está acontecendo agora no mercado ou então tirar também as suas dúvidas ao vivo. Se você quer participar dessas aulas, basta você se cadastrar na nossa plataforma gratuita Despertar Digital. Então, nessa plataforma gratuita, você já vai chegar lá, já vai encontrar um curso completo que está lá prontinho para você fazer. Você já vai encontrar também materiais didáticos, você já vai encontrar também uma comunidade de network para você chegar ali e fazer network com as pessoas que estão na mesma pegada que você e tudo isso gratuitamente. É uma plataforma totalmente autônoma que a gente desenvolveu e você também vai receber o link lá para você participar das aulas que acontecem ao vivo aqui no nosso canal. Então, para você pegar esse link, a gente bota lá no dia da aula, informa o dia, informa o horário, no horário mais acessível para todo mundo poder participar e você pega esse link lá dentro. Tá ok? Então, se você chegou até aqui, se você está assistindo esse pedaço do vídeo, realmente é porque você tem interesse em aprender mais sobre marketing digital, sobre Google Ads. Então, fica aqui o meu convite para você. O link eu vou deixar aqui na descrição, basta você clicar aí para abrir o resto da descrição e vai estar escrito aí Plataforma Despertar Digital. Então, te espero lá dentro. Bora para cima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho